Música Neste módulo nós vamos discutir um pouco sobre a história do circo, que se confunde com a história da própria humanidade. Eu procuro utilizar algumas imagens, pinturas, fotografias que caracterizam alguns períodos distintos em que a arte circense foi se desenvolvendo ao longo da história. É importante destacar que, assim como a dança, algumas técnicas circenses faziam parte de festividades pagãs em homenagem principalmente aos deuses da fertilidade, em agradecimento e pedidos pelas boas colheitas, enfim. E assim como a dança aos círculos, algumas atividades circenses também entram como elementos desses espetáculos. Podemos citar inicialmente a arte acrobática chinesa, muito característica e que passa a ser integrante, passa a participar dos festivais da primeira lua a partir de um decreto do imperador em que ele realmente assume que aquela é uma manifestação artística espetacular e que merece estar todos os anos nessa festividade. O circo romano também é um circo bastante famoso que se caracterizou pelo uso principalmente de animais selvagens, mostrava as corridas de bigas, as antigas corridas de bigas com cavalos e também mostrava gladiadores, escravos, prisioneiros de guerra que lutavam contra animais selvagens ou mesmo entre si. Isso acontecia em um picadeiro redondo, o que acabou se caracterizando e recebendo o nome de circo, mas que pouco tem a ver com o circo moderno que hoje nós conhecemos. A comédia de l'arte também trouxe grandes influências para o circo moderno. Era um espetáculo popular realizado e que surgiu na Itália, mas tomou praticamente toda a Europa. A comédia de l'arte tinha um aspecto político bastante importante porque ela se manifestava como uma forma de resistência à arte erudita, a qual os populares, os servos, as pessoas, os camponeses não tinham acesso. Por isso, a comédia de l'arte se apresentava principalmente em praças e feiras e é caracterizada como a arte do improviso. Em seguida, temos entre os cavaleiros, principalmente os cavaleiros medievais e que depois se formam uma aristocracia europeia, a arte equestre. A arte equestre se caracterizava pela realização de diversas acrobacias sobre o cavalo. Esta arte equestre, podemos assim dizer, foi a principal apresentação, o principal espetáculo que caracterizou o surgimento do circo moderno. Além disso, nós temos os saltimbancos, que eram artistas de rua, acrobatas, malabaristas, domadores, que exibiam também animais selvagens, animais exóticos na Europa daquele tempo e tem uma forte relação com o próprio processo de colonização da Europa. Então, conforme as pessoas saíam daquele reduto europeu e iam para outros países, elas conseguiam trazer animais, criaturas bastante exóticas, que eram expostas também nesses espetáculos ao ar livre e por saltimbancos. Então, algumas imagens que eu apresento nesta parte, elas trazem, por exemplo, uma pintura famosíssima do Pablo Picasso, chamada Família de Saltimbancos. Nós temos ainda o circo de Philip Ashley, que acabou por caracterizar efetivamente o surgimento de um novo circo. Então, o Philip Ashley era um cavaleiro britânico e esse cavaleiro britânico criou um anfiteatro, uma escola de equitação e aí, novamente, a importância da arte equestre. O Philip Ashley criou uma escola de equitação e um grande teatro, um grande anfiteatro, para apresentar as técnicas de equitação e as acrobacias que os seus alunos aprendiam na escola. O Philip Ashley aliou a esses espetáculos equestres os saltimbancos, as comédias, os palhaços e, principalmente, o hipodrama. Quer dizer, eram histórias contadas pela interação com o cavalo. Essas apresentações aconteciam em um picadeiro redondo e em um local fixo, mas é justamente o picadeiro redondo e a integração dessas várias artes e dessas várias técnicas que caracterizou, então, no século XVIII, o surgimento do circo moderno. No Brasil, o circo chegou também, ainda no século XVII, mas ele chega, primeiro, com alguns artistas livres, independentes e pequenas trupes. Não era exatamente um circo. Assim como acontecia na Europa, os artistas saltimbancos e que se apresentavam em feiras, isso também aconteceu no Brasil. No Brasil, era muito comum as tramas, os bailes e danças que compunham parte do cotidiano cultural da época e, junto a esses eventos, algumas expressões circenses começavam a se manifestar. Os artistas que chegaram ao Brasil, principalmente vindos da Europa, traziam no seu corpo o principal instrumento da arte. As primeiras famílias a chegarem no Brasil foram, de que se tem registro, foram a família Chiarini, em 1834, os irmãos Pereira, de Portugal, os Temperani, em 1863, Jean-François, em 1860, Francki Olimesha, um japonês que trabalhou no circo do Philippe Ashley, em 1888, os irmãos Landa, em 87, e os Stankovits. Essas famílias, então, começaram a configurar uma nova forma de circo e, efetivamente, criar um picadeiro, um espaço único em que se apresentavam vários artistas, diferente do que aconteceram até então em que os artistas se apresentavam em feiras e praças. A organização familiar no circo é bastante importante, ela é, efetivamente, a base de uma companhia, principalmente nesse período. Hoje, nós já temos um movimento um pouco diferenciado, mas, principalmente no século XIX, início do século XX, as famílias circenses é que caracterizavam a companhia. Essa organização familiar, ela se dava tanto por relações co-sanguíneas, entre pais, filhos, tios, sobrinhos, avôs, primos, enfim. Mas, outras formas de relação familiar também eram assumidas. Por exemplo, as relações de matrimônio, quando um circense se casava com uma pessoa não circense, essa pessoa passava a ser parte da família. Havia o que se chamava de gente da praça. A gente da praça eram pessoas que se aproximavam do circo no local em que ele chegava, algumas se integravam à companhia e viajavam juntas, e começavam realmente a fazer parte daquela família, outras simplesmente se apresentavam naquele momento, se apresentavam naquela temporada, enquanto o circo estava naquela cidade, e depois iam fazer outra coisa. Não acompanhavam o circo. E havia também os contratados, que eram pessoas contratadas para alguns poucos espetáculos e que depois partiam para outro circo, ou partiam para espetáculos fixos em teatros, ou mesmo espetáculos ao ar livre. Um dos circos que se tornou bastante famoso no Brasil, quer dizer, e que foi carinhosamente apelidado de circo de cavalinhos, era o circo, assim como o circo europeu, que contava com grande parte do seu espetáculo com a arte equestre. Então, é uma curiosidade interessante para a gente entender um pouco essa história. Muitos anúncios e propagandas de circo no século XIX continham em seus textos o número de artistas e também o número de cavalos, mostrando como o cavalo era realmente uma figura importante nesses espetáculos. Quase que contemporaneamente ao circo de cavalinhos, mas para o final do século XIX, o circo brasileiro passa a integrar a arte teatral. Então, vários espetáculos, pequenas esquetes, pequenas peças teatrais passam a ser apresentadas no circo. Então, nesses espetáculos que foram mais tardiamente chamados de circos teatros, apresentavam-se números de variedades no início, que seriam malabaristas, atividades com faca, comedores de fogo, duplas caipiras cantando músicas sertanejas, algumas cenas cômicas, algumas piadas, shows e palhaços. Na segunda parte do espetáculo era em que aparecia o elemento essencial do circo teatro, ou seja, os dramas, as peças teatrais. Nesse período, é importante trazer também algumas curiosidades, havia escravos no circo, escravos comprados, escravos libertos ou mesmo escravos fugidos. Conta-se que, possivelmente, os circos, inclusive, organizavam espetáculos em benefício de alguns escravos artistas. Quer dizer, escravos que fugiam dos seus proprietários, dos fazendeiros de terras, e eram assimilados à família circense de tal forma que era interessante para a companhia que ela comprasse a liberdade daquele escravo. Outra curiosidade muito interessante sobre esse período circense é que as artistas, principalmente as belas moças do circo, elas atraíam facilmente a atenção dos rapazes da cidade. Então, era bastante comum encontrarmos em jornais da época declarações desses apaixonados para as suas musas circenses. Da mesma forma, não era incomum a confusão e as brigas que aconteciam nas arquibancadas entre dois ou três ou quatro apaixonados pela mesma artista. Benjamin de Oliveira foi um grande ator, cantor, compositor e que era negro. Então, é importante destacar o Benjamin de Oliveira como um dos primeiros palhaços negros de que se tem história e um palhaço negro brasileiro. Benjamin fugiu da fazenda em que era filho de escravos. Na verdade, ele já nasceu liberto, mas o seu pai era um perseguidor de escravos. O seu pai caçava escravos. Então, Benjamin fugiu da fazenda onde morava e foi viver no circo. Começou lavando cavalos e servindo de copeiro para o dono do primeiro circo em que trabalhou e, aos poucos, foi se tornando acrobata e, mais tarde, quando realmente sua carreira se consolidou, Benjamin de Oliveira se tornou um grande palhaço. Há algumas imagens, por exemplo, de uma lembrança de um circo de 1909. Nessa época, era comum que os circos fornecessem cartões de lembrança para os visitantes, para o público. E, nesse cartão de lembrança, aparece Benjamin de Oliveira no centro do cartão, vestido como um aristocrata e, ao redor, todos os personagens que ele interpretava naquele espetáculo. A educação das crianças circenses era algo muito importante. As crianças eram consideradas as portadoras da continuidade do circo. Quer dizer, eram as crianças aprendendo a viver no circo que garantiriam a sua sobrevivência. Nesse sentido, o circo, a vida no circo, era um processo educativo constante. As crianças aprendiam como realizar números circenses, aprendiam acrobacias, malabarismo, arte do palhaço, as peças teatrais, mas aprendiam também a viver no circo. Aprendiam a montar lona, aprendiam a dar comida aos animais, a criar, construir e reformar seus próprios equipamentos. Então, a criança, ela sempre foi um elemento central no circo e a garantia da continuidade da sua sobrevivência. Tanto que, se por acaso alguma criança se tornasse órfã, perdesse os pais, ela era facilmente acolhida por toda a companhia. Mas, esse processo, ao longo do século XX, passou por algumas transformações. E aí, nos anos de 1980, final dos anos de 1970, começam a surgir algumas escolas de circo no Brasil. Esse fato se deve a algumas questões. Em primeiro lugar, nós temos, a nível de país, um processo de urbanização e industrialização que acaba por restringir o acesso dos circenses a terrenos urbanos para apresentar, para montar o seu circo e fazer suas apresentações. Por outro lado, as próprias condições de vida no circo eram bastante difíceis. A vida nômade, a dificuldade do acesso à educação, à escola, à educação formal, à escola. E, ao mesmo tempo, as crianças acabavam passando algum período do ano, por exemplo, as férias escolares, com amigos e parentes que não eram circenses. E acabavam descobrindo outras formas de vida para além do picadeiro. Além disso, existe uma dificuldade, nesse período, em contratar artistas estrangeiros em função da alta do dólar. Não era possível aos circos brasileiros pagarem artistas estrangeiros em dólar. Então, nós temos, por um lado, a escassez de terrenos urbanos e, por outro lado, a falta de artistas brasileiros qualificados. Isso provoca, ali na segunda metade do século XX, uma certa crise no circo. E essa crise movimenta, acaba por mobilizar, tanto agentes do governo, quanto alguns protagonistas dentro da própria instituição circense. Um nome importante a ser tomado nesse momento é Luiz Olimecha. Luiz Olimecha era filho do japonês, neto do japonês Olimecha, que veio com seu circo para o Brasil no século XIX. E o Luiz Olimecha foi um dos grandes idealizadores da Escola Nacional de Circo no Brasil. Por, junto dele, Orlando Miranda, que era o diretor do Serviço Nacional de Teatro nos anos de 1970 e também profundo admirador do circo. Se nós pegarmos o protagonismo de pessoas, de circenses, ao mesmo tempo a aproximação com o próprio governo federal, nós temos, na década de 1970, a criação de uma política nacional de apoio aos circos. Pela primeira vez no Brasil, o Estado olha para o circo e tenta realmente criar algumas estratégias. Entre essas estratégias está a construção de um circo permanente no Rio de Janeiro para abrigar as companhias circenses que não conseguiam outros espaços. E, junto desse circo permanente, uma escola de circo. Ou seja, o circo permanente resolveria um problema da escassez de terrenos urbanos, enquanto a escola de circo resolveria o problema da falta de artistas brasileiros. E aí a gente tem o circo como uma transição entre um processo de ensino-aprendizagem que acontecia unicamente na lona, no picadeiro, com as relações intergeracionais, para uma formação do artista em uma escola especializada. E essa criação das escolas de circo, a Escola Nacional de Circo é um exemplo importante e é a única até hoje mantida integralmente pelo governo federal, por meio da Funarte. Mas a criação de outras escolas de circo permitiu que essas técnicas circenses, que eram aprendidas e ensinadas apenas entre os circenses, que essas técnicas alcançassem outros espaços. Por exemplo, projetos sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, hospitalidade, hospitais, escolas, academias de ginástica. E nós temos hoje o circo como um importante conteúdo da própria educação física escolar. Mas essa aproximação entre circo e educação física, ela não é uma aproximação que veio em função das escolas de circo. Na verdade, lá no século final do século XVIII, início do século XIX, quando nós temos o processo de industrialização na Europa, o circo era um espetáculo bastante popular e muito conhecido. E aos poucos, muitas técnicas circenses foram sendo incorporadas ao que nós chamamos na educação física de métodos ginásticos. Então, o que aconteceu nesse período? A arte circense, que era espontânea, era uma representação da diversão, do entretenimento, e que, ao mesmo tempo, mostrava diversas técnicas, diversas acrobacias com gasto de energia, sem produzir algo útil, que se chamava ou se considerava útil para a sociedade na época, essas técnicas foram incorporadas a métodos ginásticos, que serviam, sim, para preparar o corpo dos trabalhadores para a fábrica e, ao mesmo tempo, moralizar e disciplinar a sociedade. Então, existem várias imagens que eu apresento de semelhanças entre instrumentos do circo e alguns equipamentos que eram construídos nos ginásios na Europa e também nas praças. A nossa pracinha, hoje, se a gente pensar, a nossa pracinha, ela traz muitos elementos da ginástica circense, das artes circenses, e a pracinha vem justamente de uma ideia de democratizar o acesso das pessoas ao cuidado com o corpo, a ginástica, a prática da ginástica, mas com uma intenção bastante clara de manter a sociedade organizada e a produção fabril com a mão de obra adequada. Enfim, esse é um pouco, eu acho que esse processo histórico de formação dos métodos ginásticos a partir das técnicas circenses e, ao mesmo tempo, essa formação das escolas de circo e a democratização dos conhecimentos circenses são algumas aproximações que justificam a utilização ou a integração do circo como um conteúdo da arte circense. Mais informações vocês vão encontrar no texto da disciplina. Bons estudos a todos e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.